No programa de hoje, voltamos com as matérias inéditas e vocês vão ver com a gente hoje. As vendas de implementos rodoviários caíram em 2015. E para 2016, qual é a expectativa do setor? É o que a gente vai ver hoje. Em época de crise, economizar é a chave do negócio.